Música Somos da turma tricolor Somos a voz do campeão Somos do povo ultramor Ninguém nos vê sem vibração Vamos, avante, esquadrão Vamos, serás o vencedor Vamos conquistar mais um tempo Bahia, Bahia, Bahia Ouve esta voz ter seu alento Bahia, Bahia, Bahia Mais um, mais um Bahia Mais um, mais um título de glória Mais um, mais um Bahia É assim que se resume a sua história Somos da turma tricolor Somos a voz do campeão Somos do povo ultramor Ninguém nos vê sem vibração Vamos, avante, esquadrão Vamos, serás o vencedor Vamos conquistar mais um tempo Bahia, Bahia, Bahia Como esta voz ter seu alento Bahia, Bahia, Bahia Mais um, mais um Bahia Mais um, mais um título de glória Mais um, mais um Bahia É assim que se resume a sua história Bahia